Música É São João e dia de feira livre em Mairi. A mandioca raiz do Brasil é vendida de várias medidas e a um precinho bem em conta. O empinho eu vende de real, o molinho, o quilo também a gente vende de real. A gente vende em caixa de 50 quilos, a gente vende o saco de linhagem que dá 100 quilos, que é de falero, saco grande de milho também. Graças a Deus que nós estamos trabalhando para viver a vida, porque as coisas não estão fáceis não. Consumo tem, não é mais como antigamente. Hoje ficou mais fácil em termos da colheita, mas a despesa ficou muito despesa para a colheita da mandioca hoje. E para o comércio hoje caiu bastante a vendagem, entendeu? Como o lavrador não está dando bem para o cara colher a farinha não, porque o preço está muito barato também, na verdade, né? Não está dando para o lavrador, como é que diz, ter uma boa satisfação em termos da roça que caiu demais, o preço da mercadoria caiu demais, entendeu? Os derivados da mandioca, como farinha e o bom beiju de tapioca, também tem. A vendedora diz que o movimento na cidade, durante o São João, aumenta o faturamento. Eu vende 6 pelo real, 5. Quando tem muito turista, a feira é boa. Nós vende bastante. Aqui tem de tudo o que se precisa para os festejos. Amendoim, milho, tangerina e laranja. Melhor data porque é a época certa. O pessoal compra muito para colocar em fogueiras, tem muita visita. E a melhor laranja da região é o que você encontra, a melhor laranja da região. O milho é o que mais se comercializa na região. E a produção é garantida graças ao distrito de irrigação. Nossa região é produtora, muito produtora de alimento, de milho, de feijão. Hoje a gente produz, nós temos uma irrigação que produz tomate, produz goiaba, produz banana, muita banana. Nós temos uma irrigação ali que é excelente. É muito trabalho de dia, mas à noite é fogueira e forró para esquentar a noite fria de São João. E tá, doutor, ô, Mairi, isso é bom de festa. Mairi, meu monte, alegre, meu amor. Mairi, eu não te esqueço, não. Felicidade mora na cidade do meu coração.